Atritos e conflitos perante os iguais Pânico e suspense na terra dos mortais Deus criou o homem, sua imagem e semelhança Que criou, modificou, faltando trágicas mudanças Tudo que se vê enel se parece O homem causa dor de danos, porém se esquece Todas as atenções então ouça O mal que se raiza também cria força Não é uma simples sombra não, porém apenas Ideias e pensamentos que não forem vão Pra muitos é jurásico, eu acho é clássico Mas tudo bem, respeita a sua opinião O povo eu vejo brigar impondo suas ideias O povo eu vejo brigar assim em outras eras Há muitos anos tão antiga, até imortalizar Há muitos anos tão antiga, como a raiz Deus que imortalizou, vejam quanto tempo faz Deixando pra humanidade ensinamentos imortais Imortais na turma, sobra o imento Oh, imortais e pro Oh, Yaga, yo, yo, yo Usando a mente, a inteligência espiritual Avançando em direção, fraternidade universal Oh, imortal Pensamento vem do espírito com sentimento Todos sabem o que é real, mas não encaixam Os seus pensamentos vem Abrir a mente e saber ouvir Saber ouvir Ver a diferença e saber distinguir Distinguir Você precisa saber Oh, a estrutura do mundo A propriedade dos elementos A mudança da estação e a posição do assíto feito A natureza animal O instinto da fé O poder do espírito e o raciocínio do homem nessa terra Porém se eu fosse o mais perfeito e ficar sem silêncio De nada valeriam os seus pensamentos Consciente da minha certeza com vacilência O mundo novo quem grita, mas quem fala alto com inteligência A busca eterna é a verdade única Inspirada, assombrados e imortais Nós queimamos os dragões com chamas reais iguais Altos, três, vai, levanta a espada O que colocamos fogo, não poluz, ok? Inspirada, assombrados e imortais Nós queimamos os dragões com chamas reais iguais Altos, três, vai, levanta a espada A busca eterna é a verdade única Na licença sombra outro imortal está rimando Louco leco se ligou que o final está chegando Se liga maluco na vida e vê se não desacredita Eu faço da vida uma trilha porque o rap imortaliza Retrato meus momentos no mic, sms Num mc que ainda acredita na justiça divina Não rouba brisa Não quer me ajudar, não atrapalha Siga pela sombra sempre sem cometer falha Faia, acende a mente só pra amenizar Tanta desgraça e tragédia na vida é foda curar Vou registrar, vou rimar, vou no QAP gravar Mesmo depois que eu tiver morto vai ter como me escutar Nato, sombra, sobra, imortais também Lutando contra o relógio, eu vou na paz, amém? Deixa eu chegar nos kilohertz imortalizado Se liga no refrão e vê se entende o meu recado Inspirada, assombrados e imortais Nós queimamos os dragões com chamas reais iguais Altos, três, vai, levanta a espada O que colocamos fogo, não poluz, ok? Inspirada, assombrados e imortais Nós queimamos os dragões com chamas reais iguais Altos, três, vai, levanta a espada Amos que é eterno e a verdade é única Ei! 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 Ei!